Música Espero que você queira saber O que aconteceu com os outros meninos Eles estavam lá embaixo Dando um tempo para Wendy Explicar sua situação aos pais E quando terminaram de contar até 500 Resolveram subir Subiram pela escada Pois acharam que desse modo Causariam melhor impressão Uma vez lá em cima Enfileiraram-se na frente da senhora Darlene Com o chapéu na mão Lamentando-se por estar com aquelas roupas De pirata Não pronunciaram uma única palavra Porém com os olhos Pediram a ela Que os deixasse ficar Deviam ter olhado também Para o senhor Darlene Mas o esqueceram por completo Naturalmente A senhora Darlene foi logo dizendo Que eles podiam ficar Já o senhor Darlene Demonstrou uma curiosa tristeza E os meninos perceberam Que para ele Seis Era um número Grande demais Devo admitir Que você nunca faz nada Pela metade Ele resmungou para Wendy E os gêmeos pensaram Que esse comentário Irritado Se dirigia especificamente A eles Ora O primeiro gêmeo Que era o orgulhoso dos dois Declarou Enrubecendo Se o senhor acha Que não dá para ficar Com tanta gente Nós podemos Ir embora Papai Wendy Wendy gritou Totalmente chocada Mas A nuvem negra Ainda pairava Sobre o senhor Darlene Que mesmo sabendo Que estava se comportando De maneira indigna Não conseguia Agir De outra forma Todo mundo pode dormir Na mesma cama Peninha sugeriu Eu sempre cortei O cabelo deles Wendy Informou Jorge Exclamou A senhora Darlene Sofrendo por ver Seu amado marido Se mostrar Sob Uma luz Tão desfavorável Então Ele se desmanchou Em lágrimas E a verdade Veio A atuna O senhor Darlene Disse que estava Tão contente Quanto sua mulher Em ficar com os meninos Porém Acrescentou Que deviam ter pedido Seu consentimento Em vez de tratá-lo Como um zero À esquerda Em sua própria casa Eu não acho Que ele é um zero À esquerda Beicinho Opinou Você acha Que ele é um zero À esquerda Cachinho Eu não Você acha Que ele é um zero À esquerda Peninha Claro que não E você Gêmeo O resultado Foi que nenhum Deles O via Como um zero À esquerda E o senhor Darlene Feliz da vida Falou Que arrumaria Espaço Para todos Na sala De visitas Se coubessem Lá A gente Cabe Sim senhor Eles garantiram Então Sigam-me Ordenou Ele Todo Contente Olhem Eu não sei Bem se Temos Uma sala De visitas Mas Vamos fingir Que temos E dá tudo Na mesma Vamos lá O senhor Darlene Saiu dançando Pela casa E todos os meninos Gritavam Vamos lá E dançavam Atrás dele Procurando a sala De visitas Não me lembro Se a encontraram Mas De qualquer modo Acharam Alguns cantinhos Onde conseguiram Se enfiar Quanto a Peter Viu Wendy Mais uma vez Antes de partir Não que tenha Ido Até a janela O que fez Foi esbarrar Na vidraça Ao passar Por ali Para que Wendy Pudesse Abri-la E chamar Por ele Se quisesse Foi exatamente O que ela fez Oi Wendy Adeus Ele disse Você está Indo embora? Estou Você não Acha Que devia Conversar Com os meus Pais Sobre um Assunto Muito A menina Perguntou Hesitante Não Sobre Mim Não A senhora Darlene Se aproximou Da janela Pois Agora Vigiava Wendy O tempo Todo Ela disse A Peter Que havia Adotado Os outros Meninos E que gostaria De adotá-lo Também A senhora Vai me mandar Para a escola O espertalhão Quis saber Vou E depois Vai me mandar Trabalhar Acho que sim E logo Eu vou ser Homem Logo Logo Eu não quero Ir para a escola Aprender um monte De coisas Chatas Ele declarou Exaltado Não quero Ser homem Ah Seria horrível Se um dia Eu acordasse E descobrisse Que tinha barba Peter Eu ia amar Você de barba Exclamou Wendy A consoladora Enquanto A senhora Darlene Estendia os braços Para ele Que no entanto A repeliu Para trás Minha senhora Ninguém Vai me prender E me obrigar A ser homem Mas Onde você Vai morar Com a Si Na casa Que a gente Construiu Para Wendy As fadas Vão colocá-la Bem no alto Entre as copas Das árvores Onde elas Dormem à noite Que maravilha Wendy suspirou Mostrando-se Tão desejosa De morar lá Também Que sua mãe A segurou Com mais força Eu pensei Que todas as fadas Tivessem morrido Disse A senhora Darlene Sempre aparecem Muitas fadas Novinhas Explicou Wendy Que agora Era autoridade No assunto Porque Quando um bebê Ri pela primeira vez Nasce uma fada E como existe Muito bebê No mundo Existe também Muita fada Entendeu? As fadas Moram em ninhos No alto das árvores As roxas São meninos As brancas São meninas E as azuis Não passam De umas bobinhas Que nem sabem O que são Eu vou me divertir Muito Peter garantiu Olhando para Wendy Deve ser Meio triste Ficar sozinho A noite Sentado Perto do fogo Ela comentou A C vai estar Comigo Aquela lá Não serve Para nada Wendy Replicou Meio azeda Fofoqueira Sininho Gritou Em algum lugar Das redondezas Não faz mal Peter Resmongou Faz sim E você sabe Então Venha morar Comigo Na casinha Posso ir Mamãe Claro que não Agora que você voltou Pretendo fazer Com que fique aqui Mas ele precisa De uma mãe Você também Querida Tudo bem Peter falou Como se a tivesse Convidado Só por educação Mas bem que fez Um ligeiro Beicinha Percebendo isso A senhora Darlene Apresentou-lhe Então Esta tentadora Oferta Deixaria Wendy Passar uma semana Com ele Todos os anos E ajudá-lo A limpar a casa Na primavera Wendy Teria gostado De um arranjo Mais definitivo E achava Que a primavera Ia demorar Para chegar Peter No entanto Ficou Muito feliz Não tinha noção De tempo E sempre Vivia Tantas aventuras Que tudo Que eu contei A seu respeito Até agora Não é nada Em comparação Com elas Acho que foi Por saber disso Que Wendy Se despediu Dele Com estas palavras Chorosas Você não vai Me esquecer Vai Até a primavera Chegar Peter Naturalmente Respondeu Que não E depois Foi embora Voando Levou junto O beijo Da senhora Darlene O beijo Que ninguém Ganhou E que ele Conseguiu Com toda A facilidade É engraçado Mas Ela parecia Satisfeita Evidentemente Todos os meninos Foram para a escola E a maioria Entrou na terceira série Magrela Porém Foi matriculado De início Na segunda E depois Na primeira série Não fazia Nem uma semana Que frequentavam As aulas Quando chegaram A conclusão De que tinham sido Muito burros De não ter ficado Na ilha Agora Era tarde demais E logo Eles se conformaram Em ser tão comuns Quanto eu Você Ou o garoto Ali da esquina É triste dizer Que pouco a pouco Perderam a capacidade De voar A princípio Naná Amarrava Os pés Deles No pé Da cama Para que não Saíssem voando Durante a noite E de dia Uma de suas Diversões Prediletas Era fingir Que caíam Do ônibus No entanto Com o passar Do tempo Deixaram De puxar As cordas Que os prendiam Na cama E descobriram Que se machucavam Quando saltavam Do ônibus Por fim Não conseguiam Nem voar Atrás De seus próprios Chapéus Falta de prática Diziam A verdade Porém É que já Não acreditavam Miguel Acreditou Por mais tempo Mesmo que os outros Meninos Caçoassem dele Assim Estava com Wendy Quando Peter Foi buscá-la No final Do primeiro ano Ela Usava A roupa De folhas E frutinhas Silvestres Que havia Feito Na terra Do nunca E só Temia Que Peter Percebesse Como essa roupa Tinha ficado Curta Ele Porém Não percebeu Tinha muito A dizer Sobre si Mesmo Wendy Não via A hora De estar Com Peter Para conversarem Muito Sobre os velhos Tempos Mas Logo Constatou Que novas Aventuras Haviam Expulsado As antigas Da memória Dele Quem é O Capitão Gancho O menino Perguntou Muito interessado Quando ela Mencionou Seu Arqui Inimigo Você não Lembra Que matou O Capitão E salvou A vida De todos Nós Wendy Replicou Muito Espantada Depois Que eu Mato Alguém Eu Esqueço Peter Respondeu Dando Dando Ombros Quando Wendy Expressou A vaga Esperança De ser Bem Recebida Por Sininho Ele Perguntou Quem é Sininho Peter Ela Exclamou Escandalizada Mas Não conseguiu Fazê-lo Lembrar-se Nem mesmo Depois De discorrer Sobre a Fadinha Por alguns Instantes Existem Tantas Fadas O menino Comentou Vai ver Que essa Daí Já Morreu Acho Que ele Tinha Razão Pois As Fadas Não Vivem Muito Só Que São Tão Pequenas Que Um Breve Espaço De Tempo Lhes Parece Uma Eternidade Wendy Sofreu Também Ao Descobrir Que Para Peter O Ano Anterior Era Como O Dia De Ontem Enquanto Para Ela Havia Sido Um Longo Período De Espera Mas Ele Estava Tão Fascinante Como Sempre E Os Dois Passaram Uma Primavera Maravilhosa Limpando A Pequena Casa No Alto Da Árvore No Ano Seguinte Peter Não Foi Buscá-la Wendy Esperou De Vestido Novo Porque O Antigo Já Não Lhe Servia Porém O Menino Não Apareceu Vai Ver Que Ele Está Doente Disse Miguel Você Sabe Que Ele Nunca Fica Doente Miguel Se Aproximou Da Irmã E Estremecendo Todo Sussurrou Vai Vai Ver Que Essa Pessoa Não Existe Se Miguel Não Estivesse Chorando Wendy Teria Chorado Peter Apareceu Na Primavera Seguinte E Que Coisa Esquisita Nunca Se Deu Conta De Que Havia Pulado Um Ano Essa Foi A Última Vez Que A Menina Wendy O Viu Durante Algum Tempo Ela Ainda Fez O Que Pôde Para Não Sentir As Chamadas Dores Do Crescimento E Achou Que Foi Infiel A Peter Quando Ganhou Um Prêmio Na Prova De Conhecimentos Gerais Os Anos Começavam E Terminavam Sem Lhe Trazer Seu Despreocupado Amigo E Quando Se Reencontraram Wendy Era Uma Mulher Casada Enquanto Peter Não Passava De Um Montinho De Poeira Na Caixa Onde Ela Havia Guardado Seus Brinquedos Wendy Cresceu Você Não Precisa Ter Pena Dela Wendy Era Uma Pessoa Do Do Tipo Que Gosta De Crescer E Acabou Chegando A Idade Adulta Por Sua Livre E Espontânea Vontade Um Dia Antes Das Outras Meninas Nessa Época Todos Os Meninos Já Eram Adultos Também E Haviam Perdido A Graça De Modo Que Não Vale A Pena Falar Muito Sobre Eles Todos Os Dias Você Pode Ver Os Gêmeos Peninha E Caxinha Indo Para O Escritório Onde Trabalham Cada Qual Com Sua Maleta E Seu Guarda Chuva Miguel É Maquinista De Trem Magrela Se Casou Com Uma Dama Da Nobreza E Recebeu O Título De Lorde Você Está Vendo Aquele Juiz De Piruca Que Acaba De Sair Por Aquela Porta De Ferro Antigamente Era Beicinha O Homem História Para Contar Aos Filhos Era João Wendy Se Casou De Vestido Branco Com Faixa Cor De Rosa É Estranho Pensar Que Peter Não Apareceu Na Igreja Para Impedir Os Proclamas Mais Anos Se Passaram E Wendy Teve Uma Filha Eu Devia Escrever Isso Com Ouro Líquido E Não Com Tinta Comum A Filha De Wendy Recebeu O Nome De Jane E Sempre Teve Um Olhar Curioso Como Se Quisesse Fazer Perguntas Desde O Instante Em Que Chegou Ao Mundo Quando Cresceu O Bastante Para Começar A Perguntar Quase Tudo O Que Queria Saber Referia Se A Peter Pan Ela Adorava Ouvir Falar De Peter E Naquele Mesmo Quarto Onde Havia-se Iniciado A Famosa Fuga Wendy Lhe Contou Tudo O Que Conseguiu Lembrar Agora O Quarto Era De Jane Pois Seu Pai Havia Comprado A Casa Do Pai De Wendy Que Não Queria Mais Subir Escada Nessa 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 Época A Senhora Darlene Já Estava Morta E Esquecida Agora Havia Apenas Duas Camas No Quarto Das Crianças A De Jane E A Da Babá E Não Havia Casinha De Cachorro Pois Naná Também Estava Morta Morreu De Velhice E No Fim Deu Muito Trabalho Com Sua Firme Convicção De Que Ninguém Sabia Cuidar De Crianças Só Ela A Babá De Jane Tinha Folga Uma Vez Por Semana E Então Wendy Punha A Filha Na Cama Era Hora De Contar Histórias Jane Inventou Uma Espécie De Tenda Cobrindo A Própria Cabeça E A Cabeça Da Mãe Com O Lençol Ali Na Terrível Escuridão Ela Cochicha O que você está vendo Agora Acho que Não estou vendo Coisa Nenhuma Diz Wendy Com a impressão De que Nana Se estivesse Ali Não Permitiria Tanta Conversa Está vendo Sim Jane Insiste Está vendo Você Quando Era Menina Isso Foi Há Muito Tempo Meu Amor Wendy Responde Ah Como O tempo Voa O tempo Voa Do mesmo Jeito Que você Voava Quando Era Menina A Esperta Criança Quer Saber Do Jeito Que Eu Voava Sabe Filhinha Às Vezes Eu Me Pergunto Se Realmente Voei Algum Dia Você Voou Sim Há Bons Tempos Aqueles Em que Eu Sabia Voar Por Que Você Não Sabe Mais Mamãe Porque Eu Cresci Querida A Gente Desaprende Quando Cresce Porque A Gente Desaprende Porque A Gente Não É Mais Alegre Inocente E Sem Coração Só As Pessoas Alegres Inocentes E Sem Coração Sabem Voar O Que É Alegre Inocente E Sem Coração Eu Queria Ser Alegre Inocente E Sem Coração As Vezes Wendy Admite Que Está Vendo Alguma Coisa Acho Que É Este Quarto Ela Exclama Também Acho Diz Jane Continue Elas Agora Embarcam Na Grande Aventura Daquela Noite Em que Peter Voou Procurando Sua Sombra O Bobinho Tentou Colar A Sombra Com Sabonete Wendy Relembra E Quando Viu Que Não Conseguia Chorou E Me Acordou E Então Eu Costurei A Sombra Nele Você Pulou Um Pedaço Interrompe Jane Que Agora Conhece A História Melhor Do Que A Mãe Quando Você Viu Peter Sentado No Chão Chorando O Que Foi Que Você Falou Eu Me Sentei Na Cama E Perguntei Por Que Você Está Chorando Menino É Foi Isso Mesmo Jane Confirma Respirando Fundo E Então Ele Nos Levou Voando Para A Terra Do Nunca Para As Fadas Os Piratas Os Peles Vermelhas A Lagoa Das Sereias A Casa Subterrânea A Casinha Pequenina Isso Mesmo Do Que Você Mais Gostava Acho Que Eu Gostava Mais Da Casa Subterrânea Eu Também Qual Foi A Última Coisa Que O Peter Falou Para Você A Última Coisa Que Ele Me Falou Foi Sempre Espere Por Mim E Uma Noite Você Vai O Meu Cocoricó Isso Mesmo Só Que Infelizmente Ele Se Por Completo De Mim Diz Wendy Com Um Sorriso Nos Lábios Era Adulta O Bastante Para Isso Como Era O Cocoricó Do Peter Jane Perguntou Certa Vez Assim Wendy Tentou Imitá-lo Não Era Não A Menina Protestou Muito Séria Era Assim E Imitou O Cocoricó De Peter Bem Melhor Que A Mãe Wendy Ficou Um Tanto Surpresa Como É Que Você Sabe Meu Amor Eu Escuto Esse Cocoricó Quando Estou Dormindo Ah É Muitas Meninas O Escutam Quando Estão Dormindo Mas Eu Fui A Única Que Escutou Quando Estava Acordada Sorte Sua Jane Exclamou E Então Uma Noite Aconteceu A Tragédia Era Saltou Para Dentro Ele Não Tinha Mudado Absolutamente Nada E Conforme Wendy Logo Percebeu Ainda Conservava Todos Os Seus Dentes De Leite Ele Era Um Menino E Ela Se Tornara Adulta Wendy Se Encolheu Junto Ao Fogo Sem Se Atrever A Fazer Um Único Movimento Sentindo Se Uma Mulherona Indefesa E Culpada Oi Ele Disse Sem Notar Diferença Nenhuma Pois Estava Pensando Principalmente Em Si Mesmo Na Penumbra O Vestido Branco De Wendy Bem Podia Ser A Camisola Em Que A Viu Pela Primeira Vez Oi Ela Respondeu Numa Voz Sumida Encolhendo Se O Mais Que Podia Alguma Coisa Dentro Dela Estava Gritando Mulher Mulher Deixe Me Sair E O João Ele Quis Saber Dando Por Falta Da Terceira Cama O João Não Está Em Casa Ela Murmurou Ofegando O Miguel Está Dormindo Peter Perguntou Lançando Um Olhar Desatento Para Jane Está Wendy Mentiu Entretanto Sentindo-se Desleal Ao Mesmo Tempo Com A Filha E Com O Amigo E Além Disso Temendo Ser Castigada Corrigiu Imediatamente Não Não O Miguel Peter Olhou De Novo É Uma Criança Nova É Menino Ou Menina Menina Agora Ele Certamente Haveria De Entender Mas Não Entendeu Nada Você Veio Me Buscar Wendy Perguntou Hesitante Claro Respondeu Peter Acrescentando Com Certa Rispidez Você Esqueceu Que Está Na Hora Da Faxina Da Primavera Seria Inútil Dizer Que Ele Havia Se Esquecido De Muitas Faxinas Da Primavera Eu Não Posso Ir Ela Declarou Num Tom De Quem Pede Desculpa Não Sei Mais Voar Num Instante Eu Lhe Ensino De Novo Não Desperdice Poeira De Fada Comigo Nesse Momento Wendy Se Levantou E Peter Finalmente Sentiu Muito Medo O Que Foi Que Aconteceu Gritou Encolhendo Se Todo Eu Vou Acender A Luz Ela Anunciou E Você Vai Ver Por Si Mesmo Pelo Que Sei Foi Praticamente A Primeira Vez Na Vida Que Peter Sentiu Medo Não Acenda A Luz Pediu Wendy Deixou Suas Mãos Brincarem Com O cabelo Daquele Menino Trágico Não Era Uma Garotinha Sofrendo Por Causa Dele Era Uma Mulher Adulta Sorrindo De Tudo Aquilo Mas Havia Lágrimas Em Seu Sorriso Depois Ela Acendeu A Luz Peter Peter Viu Soltou Um Grito De Dor E Recuou Abruptamente Quando Aquela Criatura Alta E Bela Se Inclinou Para Erguê-lo Nos Braços O Que Foi Que Aconteceu Ele Tornou A Perguntar Wendy Teve Que Lhe Contar Estou Velha Já Tenho Mais De Vinte Anos Faz Muito Tempo Que Cresci Você Prometeu Que Não Ia Crescer Não Pude Evitar Sou Uma Mulher Casada Não É Não Sou Sim E A Menina Que Está Dormindo Ali É Minha Filha Não É Não Mas Peter Pensou Que Era Mesmo E Deu Um Passo Na Direção Da Pequena Adormecida Com O Punho Erguido Naturalmente Não Bateu Na Criança Sentou Se No Chão E Chorou Aos Soluços E Wendy Não Soube Como Consolá-lo Ainda Que No Passado Tivesse Feito Isso Com Muita Facilidade Agora Ela Era Apenas Uma Mulher E Saiu Correndo Do Quarto Para Tentar Pensar Peter Continuou Chorando E Logo Seus Soluços Acordaram Jane Que Imediatamente Interessada Por que Você está Chorando Menino Perguntou Peter Se levantou E cumprimentou A com uma reverência Sem sair da cama Ela também Lhe fez Uma reverência Oi Oi Ele Disse Oi Disse Ela Eu Me Chamo Peter Pan Eu Sei Eu Vim Buscar A Minha Mãe Para Levá-la Para A Terra Do Nunca Ele Explicou Eu Sei Jane Repetiu Eu Estava Esperando Você Quando Wendy Voltou Insegura Encontrou Seu Velho Amigo Sentado Ao Pé Da Cama Cocoricando Vitoriosamente Enquanto Sua Filha De Camisola Voava Pelo Quarto Em Pleno Êstase Ela É A Minha Mãe O Menino Declarou E Jane Pousou Ao Lado Dele Tendo No Rosto Aquela Expressão Que Peter Gostava De Ver Nas Senhoras Que O Fitavam Ele Precisa Tanto De Uma Mãe Jane Falou Eu Sei Wendy Admitiu Desesperada Ninguém Sabe disso Melhor Do Que Eu Adeus Peter Lhe disse E se elevou No ar E essa peca Da Jane Se elevou Com ele Esse Esse Já Era O Seu Jeito Mais Fácil De Se Locomover Wendy Correu Para A Janela Não Não Gritou É Só Para A Faxina Da Primavera Jane Lhe Asegurou Ele Quer Que Eu Vá Sempre Fazer A Faxina Da Primavera Ah Se Eu Pudesse Ir Com Você Wendy Suspirou Você Sabe Que Não Consegue Voar Lembrou Jane Naturalmente Wendy Acabou Deixando Que Eles Partissem Na Última Vez Que A Vimos Ela Estava Apoiada Na Janela Olhando Para As Duas Crianças Que Se Afastavam No Céu Até Ficarem Tão Pequeninas Quanto As Estrelas Olhando A Bem Você Pode Reparar Que O Cabelo Dela Está Embranquecendo E Que Seu Vulto Diminuiu De Tamanho Pois Tudo Isso Aconteceu Há Muito Tempo Jane É Agora Uma Adulta Comum E Tem Uma Filha Chamada Margaret E Na Primavera Peter Vai Buscar Margaret Para A Faxina Anual A Não Ser Quando Se Esquece E A Leva Para A Terra Do Nunca Onde Escuta Com Todo Interesse As Histórias Sobre Ele Mesmo Que A Menina Lhe Conta Quando Crescer Margaret Terá Uma Filha Que Por Sua Vez Será A Nova Mãe De Peter E Assim Por Diante Enquanto As Crianças Forem Alegres Inocentes E Sem Coração Im As Trots Im 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto